Vai é tio boy, chegou uns bang aí pra mim, mil graus, relax, solta o pinte Vai, isso daqui é Venom e nós tem o melhor sal Então pega nós aí vai Venom, vacilou e para pra pau Mano já tem um tempo que o corre é mil graus Por isso eu só lamento, se tenta contra passa mal Me lembro nas antigas, quando tava no começo E eram passos de formigo, hoje eu tenho o que eu mereço Vai, tem a melhor treta e também tem GH Sim, também me lembro que essa hora ia chegar A mafia tá formada de sócio melhor químico Essa é a parada, o mano vale é por sim Só os mais monstruos, só os mais bravos do Brasil Aqui nego não abuse, isso é mafia e titio Isso é Venom Lato e tamo a todo vapor O pai aqui tem a chave, somos rolo compressor E com traje atentado, atiraram contra o boss Os mano não o mataram, ficou mais forte logo após Venda e mais venda, precisou de outro copo Aí os Jusão reza lenda, e os invejosos aqui sofre E dentro da gym, geral envenenado São vários monstrinhos, só nego trincado Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha Irmão Venom só faz bem, é mil mina, é mil racha Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha J.P. Carro e mansão O pai aqui é blindado, e o corre não é em vão Aqui o sal é importado, não compara com nós não Irmão, isso eu arrecado, é porque não deixo na mão Ventilhos e o bosses, aí tu pode acreditar Aqui não tem aprendiz, é muita história pra contar É husky lion, negrinho, isso é venulado Só de camaro no rolê, se me desconforta que não abre Encheipado e bolado, de regata e a barreta Com aquela loira do lado, em geral de boca aberta Brincado e nervoso, naquela rage tremenda Aquele paco no bolso, só age sem pai, é lenda Usando um alvoroço, trabalho duro, aprenda Parado quebrando o pescoço, o shape não tá à venda O pai constrói, destruindo, hipertrofia, tiozão E que piano do seu sorriso, essa porra nem vão Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha Irmão, o Venom só faz bem, é mil mina, é mil racha Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha O pai gosta é de arem, o pai é bobo, tu acha Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha Irmão, o Venom só faz bem, é mil mina, é mil racha Vamos no corte ser alguém, então bora meter marcha O pai gosta é de arem, o pai é bobo, tu acha Cê é Husky Lion, negrinho! Rússia Style Venom Labs Two Boy Beats Pega nóis, 2021 Vai!